Sejam todos bem-vindos aqui ao Histório da Cia. Aqui em reforma, por isso não dá um visual tão agradável, mas eu também, como a gestão só tem poucos, quase completou um mês, mas com certeza, tanto eu, Patrícia Nardimou, presidente, como a nossa diretoria e todo o conselho também faz parte, a gente vai fazer uma nova Cia com um novo olhar e esse é o objetivo da gente estar fazendo essa reunião hoje. Vai ser uma reunião objetiva, com foco, porque eu sei que todos nós temos tempo corrido, temos nossas empresas e precisamos, na verdade, que as coisas sejam mais rápidas. Então eu convido aqui, rapidamente, para a minha mesa também, o nosso coloreal do 25º Batalhão, comandante Roberto Cristiano Dantas, para fazer parte dessa mesa. Uma salva de palmas para vocês também. Eu queria convidar também um pouquinho de presença pela Secretaria de Turismo e o Turismo Histórico de Sardino. Gostaria de convidar aí o Dário, eu não sei se você está ali ou não, que é a consertar, que é a consertar, que seja bem-vindo a mim. Eu queria convidar a Cláudia do SEBRAE, para fazer parte ali da mesa, a Maria Inês do Convêncio do Rio, a Cláudia, que é a diretora do SEBRAE, responsável pelo SEBRAE da nossa região, e convidar também a nossa amiga Corrinho, que representa a Associação Costa do Sol, né? A Associação Costa do Peró, que também acaba representando o nosso projeto lá, para fazer parte da Câmara, para fazer parte da Câmara e para fazer parte da Câmara. Eu quero convidar o representante da Câmara, eu sei que são todas cadeiras, né? Mas, então, depois vocês falam, se associem a CIDRA, que a gente tem a CIDRA. É só se associem a CIDRA, que a gente vai liberar. Eu queria convidar, e eu não posso deixar de estar presente aqui, ao lado dele, e o meu vice-presidente, Eduardo Rocha. Agora, eu vou fazer um convite especial, porque o motivo de toda essa situação que me deu, foi exatamente a coragem de um empresário, em total desespero, de ver uma situação que não é inédita, que a gente sabe que não acontece, que é o nosso amigo Francisco, proprietário do restaurante da Lévia, e até Francisco, que está aqui embaixo da Lévia. Sejam muito bem-vindos, porque, assim, se todos nós tivermos coragem de mostrar os problemas, eu acho que as soluções vão vir mais rápido. Então, a gente só não pode ser confundido, ou repetido, às vezes, até em grupo, por que a gente mostrou o fato errado e que nós estamos vivendo nas cidades que a gente viu. Então, só para quem é claro, que as pessoas entendam que a gestão da Patrícia Cardiô, a frente da CIDRA, ela não tem nada a ver com o riticágio, mas ela tem totalmente a ver com o populacional. Ela não é pessoal, ela é populacional. Aqui eu sou uma empresária do banco imobiliário, eu preciso de turismo na cidade, eu preciso de gente na cidade, todos nós que estamos aqui, sejamos empresários ou não, sejamos na imprensa ou não, todos nós precisamos de público, todos nós precisamos de pessoas. Quero agradecer a especial participação da Rosângela do Gepo, Elisângela do Gepo e o esponja do Diego. Isso eu vou citar aqui a todos, mas toda a diretoria presente, principalmente a imprensa que está aqui, porque vocês são um reflexo e conseguem mostrar a história do André Silva, Alcineu, Dilma Resma, o nosso amigo Álvaro Neves, a InterTV, a Rede Record, a Tayla, o nosso amigo Donny Vargas, Débora de Jornal da Crença, Fernanda Carrisco, do jornal Folha dos Águas. Então, é muito importante que todos vocês, e se eu esqueci de alguém, Cisne Marinho, que também se colocou, está vindo para casa. Agora, vamos aos dados. A gente aqui tem como tema o seguinte, a segurança pública da nossa cidade. Então, vamos dizer, todos os secretários foram convidados, se não estão presentes, é porque não quiseram vir. Os que estão presentes, estão aqui para representar a cadeira deles, e eu os agradeço tremendamente. Mas, como um secretário não puder vir, eu solicito que mande um representante, porque dentro da secretaria dele, da coordenadoria dele, ele tem vários atendidos. Então, ele mande pelo menos um para que a cadeira dele seja representada. Isso, eu acho que significa um sinal de respeito. Aqui, então, nós ainda não temos nem a guarda municipal. E a guarda municipal é exatamente o foco. E que fique claro, não dos guardas, mas sim a gestão da guarda. Só para quem é claro, não é dos guardas, mas a gestão da guarda, que precisa mudar, precisa melhorar, precisa se estruturar, e nós não estamos falando aqui da pessoa do coordenador. E fique claro, mas da gestão. Então, nós precisamos que se faça presente. O prefeito parece que tinha um compromisso com todos os prefeitos, em arrancar o cargo, no assunto, no tema da curva. Eu pedi que ele passasse aqui rapidinho, e fosse para o evento. Se ele vai aparecer, vamos aguardar. Então, eu passo aqui a palavra, para o portal, porque nós estamos dizendo que esses temas, que a gente vai seguir a palavra, são os seguintes. Segurança pública, postura, ordem pública, guarda municipal, consercado, turismo, carros de som, e organizações. Gostaria, talvez, de deixar frisado, e eu sempre falo isso, e muitos dizem que eu sou defensora da polícia militar, mas que fique claro, eu defendo a polícia, não deixando o bandido. Eu estou aqui para defender a cidade. A polícia militar, ela se faz presente. Só a polícia militar, não pode entrar em uma área de atuação, com muita gente, com muito público, sozinha dentro de uma cidade. Por quê? Agora eu vou falar, o meu filho. Por quê? Os direitos humanos, estão indo para cima. Todo mundo está indo para cima, se um motivo for dado, para ver, naquele momento, vai criado. se tiver um tiroteio, a polícia militar vai ser primeiro, e vai sofrer os nossos países. E também, os pais, eles foram responsáveis, com seus filhos. Porque duas horas da manhã, três horas da manhã, se o seu filho está na rua, se o seu filho está de madrugada, na rua, bebendo ele de menor, a corresponsabilidade jurídica, é sua, pai e mãe. Então, eu acho que o que está acontecendo, é a sociedade rejuvando a culpa, e a responsabilidade, até da criação dos seus filhos, para as autoridades. Então, assim, eu acho que isso precisa mudar. Isso precisa ter um entendimento. As escolas, também, muitos diretores fazem uma consciência quanto a isso. mas, sempre deixar claro que, dentro dos ativos que eu administro, eu sempre tenho a resposta, da Guarda Municipal, da Postura, da Consiccate, de todas as autoridades, ali dentro. Até mesmo, do prefeito, através dos assessores dele, que é a Mônica, e o Clóvis, a quem eu muito agradeço. Só que, a gente tem que deixar claro, que a Polícia Militar, ela tem um pequeno motivo, e ela tem poucas viaturas. Então, não adianta ela ir, se não for de forma integrada, e o choque de ordem, precisa ser, Postura, Polícia Militar, Guarda Municipal, e Conselho Interlado. Se não for assim, até o Ministério Público, pode também ir, porque ele está aí, para fiscalizar. Então, tem que ficar claro isso, que não adianta, ah, mas tem polícia, mas ele não está partindo o coração. Mas tem a postura na praia, e também, num colírio, o altinho, o baixinho, o soltinho, da praia, e passa mulheres drásticas, a ver, às vezes, enrago boladas. Parece uma coisa boa, a gente brincar, por causa de um altinho, e um francobol. Mas eu já vi criança, pequenininha, levar uma polágrima de frescobol, e causar um transtorno na praia, com uma brigueira, caralho, que pode dar até morte. Isso é sequência pública. A polágrima, você está aqui presente, quero agradecer a presença da polágrima, na pessoa do CACAR, na pessoa dos representantes dele aqui, sempre responde a todas as solicitações. Às vezes, a gente leva uma solicitação à autoridade, e ela resolve os prontos e mediária. Eu tenho hoje, esses sete grupos que são do CCS, que vai, que são os meus alas, que participam, aonde o coronel Brancas, em menos de um minuto, ele que responde os postagens, ele que dá ordem para os comunsados dele. Então, gente, ele é comandante do 25º Batalhão, abrange os sete municípios, e o cara está ali, prontamente, respondendo. Então, a ele, ao Capitão Caldas, ao Capitão, ao Tenente Pículo, e ao outro ali, que é o meu nome? Aquele lá? A CACAR. A CACAR. A CACAR. Vidal, para o grupo, cheia em parecida. E o Vidal, também, e a toda a troca do 25º. Agradecendo a presença deles, agradeço a todos o 25º. Muito obrigada.